Boa noite para todos, eu quero fazer uma oração para Santa Sara, para abençoar todas as pessoas que estão aqui, abençoar o dia das mães, que dia das mães é toda hora, todo dia, ano dele, não é mesmo? Eu sou uma cigana, eu tomo conta de trinta clãs, e sou uma cigana, mas gosto muito das pessoas que levem a cultura como elas têm que ser. Que Santa Sara abençoe a todos, e que vocês consigam tudo o que vocês querem, nessa vida, Deus abençoe, que Deus me dê. Música, pureza, dedicada a Santa Sara, pela nossa professora do Número de Cidão, Domingos. Música, pureza, dedicada a Santa Sara, pela nossa professora do Número de Cidão, Domingos. Música, pureza, dedicada a Santa Sara, pela nossa professora do Número de Cidão, Domingos. Música, pureza, dedicada a Santa Sara, pela nossa professora do Número de Cidão, Domingos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.